O meu nome é Kaxson, eu sou um moleque, tô com o olho meio machucado, só que já vou fazer tratamento. Se você deixar um like, compartilhar, ouça o vídeo, vou arrecadar dinheiro pra fazer o tratamento do meu olho. Vocês tão vendo que o meu olho tá machucado, o lado direito do meu olho, com a mão e a minha feira machucada. Tá vendo o canal? Vai me ajudar. É isso aí galera. Compartilha o nosso vídeo, dá uma força pra nós chegar a 50 mil inscritos. E depois vamos partir pra 100 mil inscritos, depois vamos partir pra 1 milhão de inscritos. E estamos fazendo vídeo de humor com jabuti. É isso aí galera. Seja no canal, deixe o like, seja no nosso vídeo, manda para os amigos. Muito obrigado. Cada um de vocês que é inscrito no canal. Vamos deixar esse canal bem grande, muito inscrito, com muitos compartilhamentos, muitos likes. É isso aí. Se gostou de mim, deixe um comentário. Vamos nessa. Passa tudo. E até o próximo vídeo. Beijo pra todos vocês. Um abraço bem forte. Ou vai ver meu vídeo quem foi inscrito no canal. Eu vou gravar o próximo vídeo. Se você não for inscrito, você não vai ver o meu novo vídeo.